E morreu E morreu E morreu Você lembra de mim? Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão, não tem, velho O trabalho mais não é o seguinte é esse Agora você pega o negócio de roubar pra sua profissão mesmo É a minha profissão E nóia? Nóia? Só tô a capa da gaita É só de tela Tá sentindo o cheirinho? Eu vou soprar pra você, ó Ah, uma pena que não dá pra sentir daí Se você quiser falar que São Paulo ainda é bambi e fazer essa gracinha Vem aqui em São Paulo ainda é alegria Vem aqui falar Vem aqui falar na minha cara Chega aqui e pergunta de mim Paquito Miserável Todo mundo conhece Viu? Vem aqui e fala São Paulo ainda é Jovem, students Vem aqui É facinho É facinho Falar que São Paulo ainda é bambi e vai entrar no computador Beleza? Entendeu? Então eu quero que você marque aqui Aquele vagabundo sem vergonha Que fala que São Paulo ainda é bambi Marca aqui embaixo aqui, que eu vou conversar pessoalmente com ele, beleza? Hã? Vagabundo sem vergonha. Não presta, rapaz. Amor, eu te falei quando ficar brigando com esse Facebook. Eu estou dando um recado pro povo aqui.